Você não precisa se preocupar em ficar sem internet no celular ou computador hoje, 30 de setembro. A menos que tenha um celular antigo, sem atualização. Nesta quinta, 30 nonos, vai expirar um elemento-chave para a conexão à rede de telefones celulares, computadores Mac ou Windows, navegadores de internet e até console de videogames. Trata-se do que alguns setores têm chamado de apagão da internet. O responsável por isso é um certificado RAIS que tem um nome muito técnico, e dentre os GST-ROTCA-X3, e que tem como data de expiração 30 de setembro às 14h01 GMT ou 11h01 no horário de Brasília. Os certificados RAIS servem como uma chave de link entre um dispositivo, seja um telefone celular ou computador, e a internet. Eles são um elemento que garante que as conexões sejam seguras e criptografadas. Manter o sistema de um dispositivo atualizado, iOS, Android, Windows, entre outros, permite que TAIS certificados se mantenham em dia, pois aqueles que estão próximos de expirar são substituídos por novos. Pelo menos algo, em algum lugar, vai dar errado, avisa o especialista em segurança de computadores Scott Elman em seu blog. Nada vai acontecer à grande maioria dos dispositivos. Mas aqueles com sistemas operacionais desatualizados podem ficar impossibilitados de conectar à rede. Entre eles estão sistemas de computadores de fábricas que nunca estão conectados à internet ou smartphones que nunca se contactam a uma rede VIF ou que não têm sido atualizados nos últimos 5 anos. Isso ocorre porque há vários computadores que só se ligam à internet por meio do certificado e dentro os GST-ROTCA-X3 da Lesencrypt, lançado em 2000 e que expira em 30 de setembro. Estes são alguns dos dispositivos e sistemas que podem ser afetados, não está claro se serão afetados dispositivos como os telefones BlackBerry, versões anteriores ao, e os Kindles de versão inferior a. Há autoridades de certificação públicas e privadas, conhecidas como K, na sigla em inglês, que se encarregam de validar a segurança e as conexões de dispositivos com a internet. Como medida de proteção, os certificados vêm com uma data de expiração e essas autoridades se encarregam de renovar ou revogar sua validade. Conforme explica EUMI, uma vez que Estica Raiz expira, os clientes, como os navegadores web, já não confiam nos certificados emitidos por Estica. A renovação do certificado é distribuída com as atualizações do sistema do dispositivo. No passado, isso já causou problemas para computadores com sistemas operacionais antigos. Em 30 de maio de 2020, diz o especialista, um certificado da firma Aditrus expirou, causando problemas para serviços do sistema de televisão online Roku, e para as plataformas de pagamento online Stripe e Spreadly. A melhor maneira de evitar esse tipo de problema é instalar as atualizações de sistema com frequência, Quase é instalar o verão, a melhor maneira de avivar sua validade. E aí Obrigado.